Música Design em Alba Oferecimento Tempermax, a marca do vidro temperado Olá, sou Denise Barreto, sou arquiteta, formada pelo Mackenzie, 25 anos já de experiência. O maior desafio num projeto, para mim, é sempre a gente tentar se superar. Um projeto ser diferente do outro e buscar coisas novas. Música No Design em Alba de hoje, nós temos o prazer de apresentar o maior projeto até hoje exibido no nosso programa. Música Vocês vão conhecer uma obra de arte, um apartamento de 1.200 metros quadrados, uma cobertura aqui na cidade de São Paulo, produzida pela arquiteta Denise Barreto, que eu reencontro mais uma vez, sempre muito talentosa, uma artista da arquitetura, que vai nos apresentar, aliás, um presente para todos nós hoje, né? Apresentar esse belíssimo projeto aqui na capital paulista. Tudo bem com você? Tudo bem, estou feliz de estar aqui com você. Que obra de arte, hein, querida? É, esse é um projeto muito bonito. Foi um desafio, porque são 1.200 metros, então você tem que desenvolver uma linha toda de pensamento e de acabamentos, para ter coerência o apartamento todo e unidade. Queria que você começasse explicando o hall de entrada para a gente. O hall, com aplicação de mármore italiano no piso. Depois, nós temos os pórticos, todos das portas principais da casa, que são todos marcados em mármore. E o desenho das portas em vidro e madeira, que você vai ver isso replicado depois na sala de jantar, no andar de cima, quando nós estivermos nessa área. Ou seja, ela cria, então, na hora que a pessoa chega, ela começa a criar a identidade da casa através desta porta, então. Exatamente. E até, pensando nisso, o mármore italiano é repetido aqui na mesa de centro, no living. Porque agora estamos aqui no coração do pavimento inferior, que é esse living. O par de sofás Vladimir Kagan, que é um grande designer, são legítimos e são belíssimos, né? A curvatura deles faz com que essa sala perca toda a referência retilínea. O ambiente fica completamente solto, fluído, muito mais interessante. O mármore do piso aqui? Olha, o mármore de piso é o travertino, que está na casa toda. E depois, indo ali para o jantar, nós vamos poder ver que o jantar, ele foi tratado no piso, com um mosaico e depois uma área toda de mármore, que é o mesmo do hall, que a gente retoma, como um tapete. Bom, antes de nós mostrarmos aqui a parte da lareira, eu queria falar um pouquinho dessa varanda que você fez aqui, charmosa, né? As pessoas vão até perguntar para a gente, porque tem uma surpresa. Falaram, nossa, um apartamento tão grande, uma varanda que não é tão grande esta. Esta varanda, vocês vão conhecer a outra. Pois é, essa é uma varanda que ela funciona como um jardim de inverno e tem uma vista fantástica, como vocês vão poder perceber. Vamos falar da parte quente agora, onde fica a lareira da casa. A lareira, esse ambiente é um xodó, realmente, porque os móveis são da Etel, que são belíssimos, e aí tudo sobre esse mosaico que o artista italiano Mário de Angelis desenvolveu. Isso foi colado pecinha a pecinha, foram meses, pelo que eu me lembro, foram mais ou menos uns quatro meses para finalizar esse piso. Um pouquinho de obra de arte aqui para quebrar um pouco, né? Essa obra é do José Bechara e é super moderna e a ideia dele é desenhar no espaço. Então, vocês vão poder ver que os cubos, eles estão flutuando sobre estruturas e a iluminação também foi pontuada para valorizar. E ficou debaixo da escada, né? Exatamente. O pano, muito bem o espaço, né? Bom, vocês viram que eu fiz a minha abertura, eu escolhi a escada, né? Para mim, eu acho que é o setor aqui mais elegante da casa, apesar de toda ela estar completa. Essa escada é uma obra de arte, porque deve ter sido muito trabalhoso de desenvolver um projeto tão específico aqui para o apartamento. Não, sem dúvida, porque eu enxergo esses corrimãos como fitas soltas, assim, que correm por esse vão duplo. E não foi muito fácil para quem executou transformar isso em realidade. Vamos subir a escada e vamos partir para a parte de cima da casa. Chegamos na parte, no pavimento superior, onde fica a parte de lazer da casa. Exatamente. Esse é o espaço do home. Então, ele tem uma estante bastante diferenciada. Vocês podem ver que são 5 metros de largura, com materiais, uma mescla de materiais interessantes, madeira, laca, metal, vidro. Depois, a composição dos sofás, para que você consiga assistir os shows, enfim, os filmes. A iluminação indireta. E depois, essa tela do Baravelli, maravilhosa, que está aí atrás, que complementa tudo. Não só ela, como a outra tela aqui também. Aqui que você quis fazer, é uma mesa de jogos aí? Isso. Aqui é uma mesa que pode ser de jogos ou também para uma refeição à noite, já junto com um filme. No fundo, é uma tela do Amilcar de Castro também, que é muito importante, é muito bonita. Bom, eu queria falar um pouco dessa área externa também, porque nós falamos de baixo, que era pequena. Mas olha o tamanho desta área, né? Qual que foi a proposta aqui? A proposta é ter uma sala do charuto, porque você tem uma visualização da área externa, do jardim, que acaba entrando dentro desse ambiente, deixando ele maior do que é, na verdade, sem dizer que o caixilho que eu usei é um caixilho curvo. Então, você tem um caixilho de madeira com vidro curvo, que foi feito especialmente, sem dúvida, e uma sensação completamente diferente, com o pé direito alto. Então, essa é a sala reservada à degustação do charuto. E aí, a gente vai fazer uma transição para a piscina. Então, nós temos a sala da piscina, com o ambiente de estar, uma mesa para refeições e depois a parte externa toda. Ou seja, como se não se bastasse a área externa que nós já temos no apartamento, tem ainda a sala da piscina. É, sim. É um ambiente bem gostoso, voltado depois para esse lazer do sol e para brincar com criança, enfim. Aí, nós temos a piscina, em vidro tio azul e sempre o jardim, que ele dá um abraço geral na casa e cria essa ideia do jardim italiano, que é bastante aconchegante e agradável para a pessoa ficar. Olha, eu queria te parabenizar, aproveitar para te entregar um presente, porque você é uma pessoa muito especial e merece um presente especial. Aqui é um presente da Sabrina Joias. É uma semi-joia para você poder usar em momentos importantes das suas festas, das suas apresentações. A Sabrina, que trabalha com desenvolvimento de alta joalheria, tem aqui, é banhada a ouro e ródio. E também, muitas peças, tem Swarovski, que permite você ter uma joia lindíssima e com a segurança de estar usando uma semi-joia que você, no Brasil, pode comprar em qualquer representante da Sabrina. Só entrar no site e saber aonde encontrar próximo da sua cidade. É uma joia que espero que você possa usar sempre, que você merece, porque é muito querida. Principalmente para você que nos proporcionou aqui a apresentação desse lindíssimo projeto de 1.200 metros quadrados. Muito obrigado. Seja muito feliz. Muito obrigada pelo presente, é muito bonito, eu nem esperava. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Daqui a gente volta com muito mais. Daqui a gente volta com muito mais. Daqui a gente volta com muito mais. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma